Um dia na vida da chefe bebê. Primeiro eu acordo na minha própria cama tamanho king. E aí eu chamo a minha própria vaquinha pra me alimentar. Tem leite aí? Porque a minha vaquinha tem muito. Agora eu sento no meu trono. Minha serva quer dizer... Mãe quer dizer... Vaquinha leiteira troca a minha roupa. E o laço? Não esquece do laço. Depois eu faço uma sequência rápida de exercícios. E fico um tempinho de barriguinha pra baixo. Eu odeio isso. Não aguento mais. Já avisei todo mundo em casa. Se for pra pegar no meu pé... Que seja pra fazer uma massagem bem gostosinha. Isso, desse jeitinho mesmo, meu serviçal. A vaquinha leiteira vem alimentar a sua mestra novamente. Agora eu faço meu pai me balançar nesse ninho fofinho. E depois eu permito que os meus irmãos, quer dizer... Bobos da corte, possam admirar a minha perfeição. Agora meus servos me dão um banhozinho. Me colocaram nesse carrinho. E eu não gostei nem um pouco. Pra aliviar meu estresse, meu pai...